Fala galerinha, boa tarde. Pra quem não me conhece, sou o Bruno Alves, tá bom? Eu não apareço muito, também não gosto. Vim fazer esse vídeo rapidinho aí, só pra esclarecer alguns pontos aqui da minha opinião, tá galera? Sobre alguns comentários que eu vi aí no canal da Ivanilde, no Instagram, enfim, como um todo, tá? Primeiro, a respeito da dieta. Realmente, ela faz a dieta, tá bom? É um estilo de vida dela que ela adotou. E quando ela teve o Bruno Alves, ela passou dos 100 quilos e hoje ela se encontra entre 65 e 68, 70 quilos, tá bom? Isso é fato, tá bom? Só quem convive com a gente é ver o resultado, ver, enfim, a dieta, o estilo de vida dela, o jejum, os chás, enfim, é isso mesmo, entendeu? É bem regrado, ela abre mão de comer bastante coisa, que na verdade quem come as besteiras sou eu, mas é isso. Segundo, a respeito de... Dizem que ela é uma bodybuilder e tal, fracassada. Cara, em momento algum ela falou que ela tem pretensão ou queria ser bodybuilder, entendeu? Ela é mais obesa, isso é verdade. Bodybuilder não tem pretensão, até porque é um esporte que exige muito, entendeu? Muita dedicação e, enfim, é bem complicado, tá bom? E a respeito da galera falar que não é verdade e tal, não sei o que, eu convido a você que diz que não é verdade, que não acredita, vem aqui em Manaus, passa uma semana aqui com a gente, entendeu? Que você vai ver como é o nosso dia a dia, entendeu? Vê como é a rotina dela, como ela se alimenta, o que ela come, o que ela não come, o que ela deixa de comer, como é o treino, entendeu? É só vir aqui, cara, em Manaus, beleza? E a respeito dos pratos, que falaram que o prato tava feio, cara, ela não é Masterchef. E outra, o prato não é feito pra olhar, meu amigo, o prato é feito pra comer, beleza, galera? Então, só vem aí pra dar esse recadinho aí, continua seguindo aí, tá galera? A galera que não se inscreveu, escreve, compartilha o vídeo aí, clica no sininho lá, beleza? Fideliza aí, dá o like, que ajuda bastante, até pra dar um incentivo pra ela poder criar conteúdo pra vocês aí, apresentar sempre novidades aí, produtos novos, dietas, enfim, que ela vem estudando. Deixando bem claro, tá? Pra todo mundo, que ela não é educadora física, nem é nutricionista. Isso ela faz que funcione com ela, beleza, galera? Deixando bem claro isso aí, tá bom? Se funciona com ela, vai funcionar com outras pessoas também, beleza? Então tá, boa tarde, tchau, tchau!